Ostra, ostra, saíram na briga no fundo do mar, então o camarão se mandou ser camarão ó Assassinar o camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou preso o tubarão Siri sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O Guayamu que não se apavora, disse eu que vou investigar Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia, a tainha tratou de se mandar, até o peixe espada, também foi se intocar Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou, até hoje eu não sei como a briga terminou Assassinar, assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar, o caranguejo levou preso o tubarão Siri sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O Guayamu que não se apavora, disse eu que vou investigar Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia, a tainha tratou de se mandar, até o peixe espada, também foi se intocar Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou, até hoje eu não sei como a briga terminou Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou, até hoje eu não sei como a briga terminou Assassinar o camarão